E é DJ Montanha? Só cê são tchere kamek pra piranha que é cavala Só cê são tchere kamek pra piranha que é cavala Montra o pau sua puta e cavalga que ah ah Montra o pau sua puta e cavalga que ah ah É o tempo da puta aí DJ Montanha Puta e cavalga que nem cavala Puta e cavalga que nem cavala Puta e cavalga que nem cavala Cavalga que nem cavala Esse é o DJ Montanha vai te tacar sucessada Piranha vem pro baile mas vem de mini saia Joga calcinha pro lado que é pra lá dentro que é pra lá Toma, toma, toma Sequência de pala dentro, pala dentro, pala dentro Pala dentro, pala dentro, pala dentro Sequência de é pala dentro, pala dentro, bala dentro Oh Piranhona , vc vem pro Bacanal Vem pro bacanal, que hoje tu toma água, que hoje tu toma pau, 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 é água e pau, tchau Água e pau na piranha da capital, é água e pau, tchau Água e pau, água e pau, piranha tu toma água, piranha tu toma pau É o terror da putaria, DJ montanha, hahaha, não tem jeito Água e pau na piranha da capital, é água e pau, tchau